Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal e mais um Boletim INSS hoje com data do dia 25 de agosto. No vídeo de hoje falaremos sobre os próximos pagamentos do INSS, falaremos também das mudanças para pessoas acima de 60 anos, traremos nossa charge do dia e temos novidades do abono extra de R$ 2.000. Antes de começar o vídeo, peço seu apoio para deixar o seu joinha, pois o seu like ajuda o YouTube a recomendar mais pessoas que também têm muitas dúvidas e precisam de informação. Para quem sempre nos acompanha, muito obrigada pelo carinho. Se você é novo por aqui, bem-vindo. Eu sou a Ana Paula. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e ficar muito bem informado, pois aqui diariamente te informamos com notícias e orientações sobre a Previdência Social. Começando com o calendário de pagamento do INSS, é importante lembrar que esse calendário é divulgado pelo próprio INSS do pagamento de aposentadorias e benefícios previdenciários, tá? Então é o calendário do benefício que você já recebe atualmente. Os pagamentos para quem recebe até um salário mínimo começaram dia 25 de agosto e vão até o dia 8 de setembro e é por final de número de inscrição. Dia 25 do 8, o pagamento vai ser para quem tem final de inscrição 1. Já quem recebe acima de um salário mínimo vai receber a partir de 1º de setembro e o pagamento será do dia 1º ao dia 8, sendo no dia 1º o pagamento de quem é final de inscrição 1 e 6. E das últimas mudanças para quem tem acima de 60 anos de idade, foi divulgado pelo Ministério da Cidadania o prazo de validade das carteiras do idoso foi prorrogado até janeiro de 2021. Aqui, olha, a gente está no Instagram do Ministério da Cidadania e eles colocaram que em nova medida de proteção aos mais vulneráveis, a Comissão Intergestores decidiu prorrogar até janeiro de 2021 a validade da carteira do idoso. Com o documento, idosos têm acesso a passagens interestaduais gratuitas ou com 50% de desconto. Saiba mais no site oficial do Ministério da Cidadania. Então, quem tem a carteira do idoso não precisa se preocupar em renovar, você consegue utilizar ela mesmo vencida, pois foi prorrogado para janeiro de 2021. Para quem não conhece a carteira do idoso, ela funciona como um instrumento de comprovação de renda para pessoas com mais de 60 anos e que recebam até dois salários mínimos. Com o documento, a pessoa idosa tem acesso a passagem interestaduais gratuitas ou com desconto mínimo de 50% de acordo com o Estatuto do Idoso. Em condições usuais, as carteiras são emitidas no Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS. Cada município existe um CRAS, tá, gente? Onde os idosos são inscritos no Cadastro Único e recebem um número de identificação social, que é o famoso NIS. Nesse instante de pandemia, contudo, e com a prorrogação do prazo de validade dos documentos, o Ministério da Cidadania reforça que não é necessário que os idosos se dirijam ao CRAS. E a charge do dia vai para a reflexão referente a vagas de estacionamento. Aqui, eles fizeram uma placa gigante, né? E aí, o senhor comentou, quero ver agora dizer que não viu a placa de exclusivo para idosos e deficientes, pois muita gente não respeita as vagas que estão marcadas e estacionam o carro sem ter nenhuma limitação, né? Ou deficiência, ou ser idoso. E isso, se chega um idoso, uma pessoa com dificuldade de locomoção e precisa da vaga, acaba estacionando mais longe, tendo que caminhar. Então, é uma charge de conscientização. Me responde aqui, comenta aqui se na sua cidade as pessoas respeitam as vagas para idosos e deficientes, como que é a acessibilidade aí onde você mora. As pessoas têm que se conscientizar cada vez mais. E agora, vamos falar do abono extra de R$ 2.000. Ele passou pela primeira etapa da proposta. Para quem não sabe, essa proposta foi criada para pessoas com BPC Loas, aposentados e pensionistas. E foi criado um projeto de lei, que foi a etapa 1, que precisava de 20 mil votos. E eu vou explicar aí a novidade neste caso. Depois, ele foi passado para o CDH e está parado há dois meses na Comissão de Direitos Humanos, esperando o senador Paulo Paim, que se diz tão a favor dos idosos e das pessoas aí com necessidades especiais. Só que ele não colocou em pauta para a votação esse abono extra de R$ 2.000. E ele está esperando o quê? É o momento da gente cobrar. Aqui, só para mostrar a ideia legislativa do site do Senado, a criação do abono extra, ela engloba aposentados, o BPC Loas, que BPC Loas, pelo fato de não ter contribuído aí com o INSS o tempo necessário, né? Muitas vezes eles ficam sem nenhum benefício, sem nenhum apoio do governo, apenas com um salário mínimo. E neste momento de pandemia específico, foi criada essa ideia legislativa para que seja pago de uma só vez, como um abono extra, para poder ajudá-los, né? Ajudar não só o BPC, mas pensionistas, aposentados. E a regra aqui, ó, é que terão direito ao abono extra os beneficiários que recebam até 3 salários mínimos. A proposta precisa de 20 mil apoios e ela teve 26.479. E aqui, só para vocês entenderem, a ideia, ela passou para uma sugestão legislativa. E a sugestão, gente, ela está muito fraca de apoio, né? A gente não pode se contentar em chegar só em 20 mil. Tem que mostrar força. Cadê os 35 milhões de pessoas que são beneficiários, que iriam receber aí esse abono extra? Ou as pessoas não estão interessadas no 2 mil, acham que o valor é pouco, que não iria ajudar, não é mesmo? Então, se você tem interesse, você tem que lutar por ele. Não pode desistir. Gente, tudo funciona assim. Muita gente reclama, fala que os aposentados têm que se humilhar para conseguir alguma coisa. Mas não é bem assim. Na verdade, tudo que o governo vai aprovar, as pessoas precisam se manifestar para ele entender a voz do povo. Assim como o auxílio emergencial. Por que que estão prorrogando? Vocês acham que se o auxílio emergencial, o pessoal não fizesse barulho, movimentação na internet, eles iriam prorrogar? Com certeza não. Mas o pessoal se uniu, fez barulho, cobrou os deputados, estão cobrando. E aí, está aí a prorrogação. Eles mostraram números. Então, a gente aqui como aposentado, pensionista, BPC Loas, também tem que se manifestar mostrando números. E 26 mil aqui apoios, igual a ideia teve, é um número muito pequeno em vista de eleição, do que eles se preocupam. Veja que aqui na consulta pública, a sugestão 15 de 2020, fala, Você apoia essa proposição? Apenas 8 mil pessoas dizem que sim. Gente, é muito pouco. Isso não dá força. E por isso que o projeto está parado. Quando começar a se movimentar e as pessoas, de fato, apoiar, aí sim o negócio pode andar. Porque vai mostrar força, número, eles têm medo, né? De volume. E aí, ano de eleição, né? Tudo isso. Eles acabam acelerando o processo. Então, o meu convite fica aqui pra vocês. Acorda, meu povo. Vamos apoiar a sugestão se você, de fato, quer ter esse benefício. Pra apoiar, basta clicar no link que eu vou deixar aqui nos comentários. Quando você clicar, vai ter acesso a essa carinha aqui. E aí, ele fala, você apoia essa proposição, que é a sugestão 15 de 2020? Você vai clicar aqui sim. Na hora que você clicar aqui sim, se você não é acostumado a apoiar ideias legislativas, ele vai te direcionar uma página pra você entrar com login e senha. Se você não tem, é só colocar que você não tem pra você criar uma conta. Por quê? Pra evitar fraudes de votação. Ou seja, tem que ter um e-mail, mostrar que é uma pessoa que tá apoiando, né? Pra contabilizar. Então, isso é uma proteção pra evitar fraudes no sistema, tá? É só você criar o seu login e senha, preencher os dados que ele pede. E aí, ele vai voltar pra essa tela. Você clica e sim, pronto. Contabilizou. Você vai tá contribuindo, fazendo a sua parte pra ter direito a esse abono extra de 2 mil. Bom, pessoal, ficou claro o que é essa ideia, essa sugestão legislativa? Você ainda tem dúvida? Pergunta, porque nos próximos vídeos a gente tenta responder em vídeo as suas dúvidas, tá bom? Compartilha o vídeo pra poder criar um movimento e as pessoas poderem compartilhar e apoiar a ideia pra mostrar força. E vê se acelera isso daí, porque a gente já tá chegando no final do ano. É importante dar uma renda extra pras pessoas que precisam. Que são os aposentados, BPCLO, os pensionistas, que ajudam aí o sustento da família. Além de ajudar a economia também. Então, faça a sua parte. Aqui tá a informação. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.